A localização de Guararema permite que muitos dos turistas venham apenas para passar o dia, mas o município tem sete pousadas e cinco hotéis que ficam lotados nessa época. Esse casal veio para ficar um fim de semana inteiro e por um motivo especial. Foi nosso aniversário de João Amoro, ela pesquisou para trazer para um lugar que eu nunca tinha vindo. E foi internet, fez todo um mapa turístico da cidade para trazer para cá. Então eu estou gostando muito, é um ambiente muito agradável, é um ambiente totalmente diferente do que a gente está acostumado a viver. Sair da rotina da metrópole é o que busca a maioria dos clientes desse tradicional restaurante de Guararema. 75% dos frequentadores são paulistanos que vêm até aqui provar principalmente os pratos à base de frutos do mar. Comer uma comida diferente, passear num lugar diferente, ver coisas diferentes, né? E Guararema está... está combinando para isso. No fogão, a brasa é uma das especialidades da casa. Um pintado preparado da forma como os índios faziam. Peixe cozido misturado à farofa à base de farinha de milho e enrolado na folha de caetê. Uma planta típica da região que depois vai ao forno. Além do prato inspirado na cultura indígena, em Guararema, o que também leva os turistas a uma viagem no tempo, é a igreja de Nossa Senhora da Escada, tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional. A construção com paredes em taipa de pilão é do século XVII e preserva características da arquitetura barroca. Eu gostei, fiquei muito sensibilizada pela época que a igreja foi construída, né? E é emocionante, né? Dentro da igreja, a emoção é aos pés da única imagem de São Longuinho que se tem registro no Brasil. Muita gente vem até Guararema só para fazer ou pagar promessas. São Longuinho é conhecido por ajudar a encontrar objetos perdidos. E pela tradição, a forma de agradecer quando ele atende esse pedido é dando três pulinhos. O problema é que de tantos devotos fazerem isso aqui, bem em frente à imagem, o piso, que já é antigo, começou a ficar danificado. Por isso, quando você vier a Guararema, já sabe. A recomendação é dar os três pulinhos só longe aqui do altar. Antes dessa determinação existir, teve gente que deu muito mais do que três pulinhos aqui. Vieram devotos da Bolívia para pagar uma promessa. Eles deram dois mil pulinhos lá na Bolívia e acabaram de dar os três mil pulinhos aqui no altar pela graça recebida por São Longuinho. A Maria José ficou só nos três pulinhos mesmo, mas acrescentou também os três gritinhos. A dona de casa veio do ABC Paulista. Eu vim para conhecer a igreja, eu trouxe umas imagens para o padre poder abençoar e levar para o pessoal da minha família, que a gente tem muita devoção para o São Longuinho. Porque tudo que eu sempre pedi para ele, você pede, ele vai fazer você achar, daí você dá os três pulinhos e os três gritinhos. Milagres que em Guararema também estão na natureza. Esse é o Parque Municipal da Pedra Montada. Mas por que esse nome? Consegue imaginar o que é Pedra Montada? Nem desconfio. Não tenho nem a menor ideia. O Sérgio veio do Recife passar uns dias com essa turma que é de São Paulo, mas tem casa em Guararema. Depois da subida, a chegada ao monumento que dá nome ao parque explica tudo. E aí, dá para imaginar como é uma coisa dessa? Não dá, não. Como é que pode parar, né? Só a natureza mesmo? Só a natureza. Não tem outra coisa. A gente fica se perguntando, né? Como parece duas batatas, se alguém pegou e colocou. Mas é bem interessante, sim. Gostei. Achei legal. É por essas e outras maravilhas de Guararema que a família faz questão de deixar registrada a visita ao lugar que, para eles, já virou o destino certo no período de férias. Eu indico até para amigos. Vai lá, come lá, passa o dia lá. Isso, trocamos a praia para o Guararema. E aí, dá para mim. Obrigado.